E o menino do Neymar, hein, certezas? É, irmão. Vou dar o papo reto, hein, sobre o Neymar. A princípio, eu fiquei bolado. Pô, esculachando vagabundo, mano. Pô, mulher, tá grávida, filho. Qual é, doidão? Que isso? Por mais que tenha aquela máxima, né? Porra, tu não sabe como é a relação dos caras. Tu não sabe qual o esquema, pá. Aí chegou a notícia do portal em off, do Erlan. Erlan Bastos. E vem a notícia que ele tem a liberdade de transar com outras pessoas. Então, irmão. A poligamia tá aí, né, filho? Não vou me meter no... Não vou me meter no relacionamento dos outros. Cada um gosta do que quer. E eu não vou fazer um moralismo barato aqui, não. O GB CRVG falou. É mentira, pô. Você sabe que é mentira, ô filha da puta? É o fake do Davi Luca? Porra. Irmão, se vagabundo aceitou... Quem sou eu? Cara, pode beijar. Irmão, eu não quero saber de nada. Me deixa aqui no meu relacionamento monogâmico aqui. Eu tô feliz. Não quero interferir em nada. O poliamor venceu. Mec, o poliamor tá vindo forte demais, né, mano? Caralho. Você é diferente, né? Você é um cara muito fiel. Inclusive, fiel até ao seu fone, né? A galera já tá destacando aqui mais uma vez no chat. Tu prova o quanto você, porra... É apegado às coisas, né? Perfeito. Que beleza. Moleque, esse danado aqui tá... Tá foda, hein? Tá foda, filho. O famoso casal moderno, né, certeza? E aí, irmão? Galera. Olha só. Eu... Cara, eu não sei se você passa por isso, Túlio. Eu tento muito... Me podar pra não chegar... Mais velho. E ser esses velhos hoje em dia. Na minha época, eu não tinha essas putarias. Tá ligado? Esses velhos chatos pra caralho. Eu falo, irmão, caralho, irmão. Eu não quero me tornar essa pessoa. Cabeça aberta, irmão. Cabeça aberta. Sim. Cara, a gente não tá em lugar de ficar julgando os outros. Perfeito. Mas assim, julgar, a gente até pode julgar. Mas assim... Pra si. Exatamente. Então... Você pode olhar e pensar assim... Puta que pariu, que coisa merda. Mas assim... Mas... Externar... Seja feliz. Exatamente. Cada um sabe que faz. Seja feliz. Ou não, né? Mas faz. Perfeito. Perfeito. E aí eu penso... Caralho, irmão. Ó, o que eu sei do meu relacionamento. Ponto. Eu sei do meu. Daqui pra fora, irmão. Cada um faz o que quer, filho. Quer transar com 20. Foda-se. Vai embora. Se for consensual... É isso que importa pro Brasil. Só isso. Tá bom. Só isso. Agora com sua nova contratação, o Poli Amor tem oficialmente o mesmo número de Champions que o Master City. Rapaz, se bobear, já... A gente não sabe, né? Ah, acho que o Real Madrid, filho. O vagabundo tá nem aí, mano. Tá louco? Moleque, o Poli Amor tá vindo muito forte, cara. Assim, não. Eu não sei. Nas conquistas esportivas. Não, então eu não sei, Túlio. Porque o Poli Amor é quando é acertado, né? Não sei se você é... Jogador de futebol. Porra. Acima de mim. Os caras... Porra. Entendeu com a parada? Na média aí, né? Na média. Porra. É metade Poli Amor, metade Monogamia, filho. Só... Só um lado que sabe. É foda. Olha só, rapaziada. Voltando no assunto, Neymar. A Bruna Biancardi, que é a mulher do Ney. É a mãe do filho... É a mulher que tá grávida do Neymar. É... Esse Erlan Bastos aqui, ele falou que eles têm um acordo. Que o Neymar não pode beijar na boca. E a gente fez todo um discurso aqui da poligamia. Se tem um acordo, é tudo bem. Quem sou eu pra me meter? Eis que ela aposta no Insta, filho. Da onde você tirou essa merda que você tá espalhando por aí, meu querido? Acordo do quê? Mostra as provas, então. Porque se não mostrar, vai levar a um grande processo nas costas. Toma! Caralho, e a gente aqui... Mó discurso inflamado, filho. Mas é por isso que a gente sempre dá o crédito, entendeu? Erlan Bastos, eu falei. Graças ao bom Deus, eu falei. Vamos! Caralho! Porra, 29 anos, livre de processos. Enfim, Erlan Bastos. Nenhum ainda? Nenhum, mano. Só uma ameaçazinha, mas já foi contornada. Isso é linda. É... Caralho, é. E já que eu não sou Erlan Bastos, eu não quero ser processado, eu vou mudar de assunto. Eu que não vou me meter nisso. Pô, isso é muito pica se a Bruna na sequência falasse assim, pô, a coisa é completamente diferente, pô, errou tudo aí, as informações, caralho. E olha só, pra terminar de ferrar o nosso André Pseudo, que já deve estar maluco com esse corte do Neymar e da Bruna, entra aí no Twitter do nosso queridíssimo Erlan Bastos, por favor. Ixi! O Pseudo vai ter que fazer um remendo, tá ligado, no corte? Pega um pouquinho daqui, um pouquinho dali, um pouquinho daqui. Porque temos a resposta. Temos a resposta. Que isso? Aí o nível baixou. Ratinho? Que isso? Renata Lopretti bocejando? Lembrando que o Erlan me segue. É... Lembrando que o Twitter tá com esse bug aqui desesperador. O meu não tá assim, não. Mas... Resposta do Erlan... Aparece na rede social pra atacar jornalista, mas fica caladinha pro macho, né? Tá certíssimo. Caralho, molequezinho. Eu não vou emitir opinião. Só mostrando. Mas, irmão... Alguém aqui vai ser processado. Esse alguém... Não sou eu. Tá? Mas entre Erlan... E Bruno Biancardi... Alguém vai ser processadaço. Passam suas apostas. Puta que pariu. Mano, eu não vou... Não vou emitir opinião, mas assim... O Erlan não... Lava certezas. Lava certezas. Rapaziada. Tenho nada a ver com isso, hein. Eu não tenho nada a ver com isso. Não sei... Ó! Não vou falar absolutamente nada. Só na presença de um advogado que eu falo um ai sobre esse assunto. Por mim, ó. Acabou. Eu só vou falar o seguinte... E eu acho que quem tá certo é essa pessoa. Foda-se. Porra, tem como. Pra não ter? Caralho, irmão. O couro tá com medo, filho. Foda-se. O maluco mandou ali. O final acrescentaria que... Deixa eu abrir a janela aqui, rapidinho. O advogado da Bruna mande de leitura labial. Pior que tinha esse mundo, né? Que eu te mutava aqui e você, de fato, tava falando algo. É...